Oi pessoal, eu sou a Mônica do Clube da Alice e hoje estou no Balarote com vários achadinhos que irão proporcionar para você e para a sua família o máximo de bem-estar e conforto. Reunir a família e os amigos para um momento de lazer é sempre especial. Seja na piscina, churrasqueira ou no jardim, esta ocasião pede um espaço bonito e aconchegante. Pensando nesses momentos, o Balarote conta com uma linha completa de produtos para deixar qualquer espaço de convivência ainda melhor. Tem piscinas, boias, churrasqueiras, cadeiras, ombrelone, guarda-sol e itens de jardinagem. Uma variedade enorme de produtos. Já aproveitei também para preparar a casa para o calor e para reunir toda a minha família. Gostou desse achadinho? Então se liga no Balarote que logo eu volto com mais achadinhos para vocês.